Muita gente acredita que a criatura mais forte de Teen Wolf são os Cães do Inferno. Se você já assistiu Teen Wolf muitas vezes e prestou atenção na história e também nos sobrenaturais, você com certeza notou que os mais poderosos ali são as Banshees. Além de ser telepata e ter a habilidade de saber das tragédias anjos de todo mundo, os espíritos das Banshees vivem entre a vida e a morte. E isso faz com que elas atravessem barreiras sobrenaturais de maneira muito mais fácil. E como elas têm uma conexão enorme com qualquer cão do inferno, elas podem usar isso ao seu favor ou controlando eles ou usando eles como seu protetor particular. Elas também conseguem matar qualquer criatura de um elemento da natureza, como os Cavaleiros Fantasmas ou até mesmo os Zones. E como todos já sabemos, ela também consegue te matar com apenas um grito.